De Erikson Pires, andar sem sair do lugar, sem sair do lugar, andar na frágil ponta do talvez, talvez esperar de novo, esperar o novo de novo de novo no novo, fechar o círculo, fechar o cerco, estar fechado no cerco. Cada mentira leva a uma verdade que não pode ser dita sem ser mentida, medida corrompida. Aqui é o ponto mais distante do agora, não pode ir. O tempo é sim, o rastro é simples. O que se move termina, continuar terminando, manter a roda rodando. Cada instante é um sol, abrir cada olho, sentir cada sol. Cada instante queima, cada quimera cerca, manter rígido, manter de pé. O som de cada tempo brota cis, agora é gemido do sim. Tudo é som que se expande.